TITÍA! Visão, minha tropa, quem tá falando aqui é o Alexandre de 2001, tropinha! E o vídeo de hoje aqui é compartilhada pra vocês aqui, já vão começar logo sem leme, tropinha! Lembrando a vocês que na descrição do vídeo aqui, tem um link ensinando a vocês como ganhar dinheiro com o Free Fire. Fiz um curso, comecei a ganhar, vi que é fácil, tô passando pra vocês, por quê? Aqui eu lembrei de vocês, falei, pô, vou mandar o quê? Pra titia, entendeu? Vou mandar pro pessoal lá, pra ajudar, o pessoal que gosta muito de Free Fire aí, tá ligado? Titia, tropinha, na moral mesmo, hoje é só daquele jeitão, mano, vai ser só capa, que eu já tô me estressando aqui. Não, que agora eu vim pra matar aqui, ó, fique rico ou morra tentando. Compartilha o canal aí, entendeu? Compartilha tudo. Vai ajudar o trabalho aqui, que a gente não tá aqui igual palhaço, que aqui ninguém é palhaço, porque você queria ser palhaço? Não, porque aqui eu não sou palhaço também não, que demora, gente, vambora. Comprei! Tipo, tu vê o Tom assim, ó, comprei! Tá ligado? Uma Ferrari! Que isso? Tá maluco. Não tem nem como. Essa roupa aqui tá horrível. Tá horrível. Curso que eu fiz, cara. Cara, eu fico imaginando assim. Caraca. Coisa boa. Claro. Ativar o token aqui, ó. Vamos ver que onde é que o pai vai cair. Tem que fazer que é a química misturada com a física filosófica do quê? O maníaca da biologia. O pai vai cair em PEC, né? Porque o pai gosta de guerra, né? Vou nem marcar, que o pai sabe cair sem olhar já, ó. Maluco, rapá. Nossa senhora, eu escrevi até um livro. Tá ligado? Daquele jeitão. Tudo muito bonito. Feito muito bem. Tem gente aqui já, hein? Qual foi o bagulho? Ah, tá. Ah, não cai em PEC não, gente. Cai que é longe pra cara de PEC, mano. Longe pra caraca, filho. Mó merda. Caraca, meu Deus. Vou lutear aqui embaixo, que eu não sei como é que eu vou chegar lá em cima, né? Não. Vou dar mole, não. Maluco, vou chegar lá em cima sem nada? Olha o cara aqui já. Já foi um. Já foi um pra casa da... Titia! Vencei nada, mané. Chegou aqui, já matou logo. Olha o outro lá, descendo lá, outro, descendo lá, outro. Já foi mais um. Mais um pra onde? Pra casa da... Titia! Quero ver brotar. Brota. Brota que o pai hoje tá pro crime. Cadê? Bota a cara, alemão. Bota a cara, alemão. O cara tá dando a volta, né? Meu Deus do céu, tropa. Já foi dois já, hein? Corre não aberto, não, né, tropa. Eu vou lá lutear, quero nem saber. Nada de malucão. Se o cara tiver me vendo, ele vai matar. Moral mesmo. Se ele tiver me vendo, ele vai matar. Eu não tô vendo ele, não. Vou aqui no meu token. Vai que tem uma coisa boa aqui pra... Titia, né? Tá brincando? Eu tô de palhaçada, não, rapaz. Esse negócio aqui não é brincadeira, não. Tô vendo os sonhos, hein. 40, não vou pegar a hiper 40, não. Vou ficar de 12 mesmo. Aqui, ó. O maior medo do cara tá aqui, mano. Tipo que se ele tiver com arma de ruxa, ele pode me matar, tá ligado? Nem lutear os caras lutearam, mano. Como é que eu lutei? Eu não tiro pra cara pra cima. Como é que eu lutei? Não tem nem como, né? Inspiro. Tá brincando? Mas até eu ia ficar nervoso, só. Mas eu não tiro pra cara, deu aberto. Não sei nem onde é que eu tô tomando. Aqui sempre costuma ter uns caras, né? Do outro lado, olha lá, ó. Tem gente aqui do lado trocando, hein. Olha os caras ali, os caras ali. Pegar bolado, filho. Pegar ele bonito, ó. Vai lutear. Vai lutear. Vai lutear, meu. Vai lutear que eu tô te esperando aqui, meu filho. Vai. Não sei se é o Rush. Tá trocando isso lá embaixo. Vou pegar ele aqui pelas costas. Costa. Meu Deus, eu fui metendo essa guerra aqui. Meu Deus, eu fui metendo essa guerra aqui. Eu fui metendo essa guerra aqui. Nada a ver, meu Deus. Foge, foge. Ajuda, titia. Ajuda. Ajuda. Força da titia aqui. Vambora, ajuda. Meu Deus do céu. Por que eu fui metendo essa guerra? Ai, a galera me viu. Tomou, capa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Força da titia. Pô, titia, tá ajudando o pai, hein. Bora, pega. Não, tia? Que isso, meu Deus? Que isso, meu Deus? Não corre do pai, não. Titia! Tem um ali em cima, hein. Coisa de titia. Meu Deus do céu. Muita gente aqui, cara. Que isso, minha tropa? Tropa, aqui tá rolando uma trocação insana. Já esse cara que tá aqui em cima aqui? Não tô vendo ele, não. Mas vou tentar pegar ele por aqui. Tá por aqui. Já foi. Caramba, minha tropa. O bagulho tá mal a trocação aqui, tá? Trocação insana da titia, filho. Tô ficando até desesperado aqui. Olha o cara ali. Titia! Olha o cara aqui. Caraca, eu quase que eu morro, meu Deus. Esse cara quase matou. Que isso, meu Deus? Ajuda, titia! Ajuda, titia! Eita o pé, filho. Vou dar a volta aqui que eu não vou ficar aqui tocando com esse cara, não. Essa porra é quase que me mata. Titia! Ai, titia! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tropinha. Vou falar pra vocês direitão, daquele jeitão, ó. Na descrição do vídeo aqui, pra você entender tudo melhor. Tá ensinando a como ganhar dinheiro com o Free Fire, entendeu? Ensinando tudo direitinho pra vocês. Qualquer dúvida, é só chamar na assessoria, tá ligado? Daquele jeitão. Que lá estaremos respondendo vocês lá. Tudo bonitinho. Pra você ficar com nenhuma dúvida, tá ligado? Meu Deus do céu, quase que eu morro aqui, gente. Deixa eu falar a real mesmo. Quase que eu morro. Olha o cara me palminhando lá de longe. Toma, toma. Toma, titia. Toma, titia. Não dá pra trocar. Não dá pra trocar com o pai. Aí tá, das costas. Morri. Titia! Que isso, meu Deus. Pô, Tropinha. Então esse foi o vídeo de hoje aí, Tropinha. Caraca, eu morri desse cara aqui, mano. Pra vocês tenham gostado aí, ó. Não deixem de clicar no link aí que eu tô ensinando tudo direitinho, passo a passo, tá ligado? De como ganhar o dinheiro com o Free Fire aí. Tudo bonitão. Segue no Instagram. Tamo junto, é nóis.